O motorista embriagado foi preso após atropelar um ciclista idoso na MT-170 nas proximidades do Parque de Exposições na tarde desta terça-feira em Juína. De acordo com as informações, o motorista do Palio de cor branca estava fazendo zigue-zague na pista quando acabou atropelando por trás o ciclista idoso, arremessando-o para fora da pista. O Sr. Pedro Gomes da Silva, de 77 anos, foi encaminhado pelo SAMU para a UPA 24 horas. A polícia militar foi acionada e conseguiu deter o condutor do veículo Fiat Palio, Gilmar Cigerza, de 53 anos. Ele passou pelo bafômetro, que constatou 1,32 miligramas de álcool por ar expelido, sendo preso por dirigir sobre influência de álcool. Um familiar da vítima, revoltado com a situação, conversou com a reportagem. Por volta de 13 horas, eu estava no meu trabalho, saindo para o meu almoço, meu descanso, e recebi uma ligação horrível, que não é para familiar nenhum, é bom a gente receber. O meu avô, um senhor de quase 80 anos, teria sofrido um acidente na BR. E para mim, como neto, é muito difícil a gente ter que se deslocar rápido nessa situação e chegar lá e ver meu avô todo sanguetado, machucado, por um cara totalmente embriagado, não sabe nem onde está. E eu estou aqui no CISC agora. Estou aqui para saber o que realmente vai acontecer, qual vai ser as medidas cabíveis que vai estar acontecendo com esse cidadão. E eu estou aqui porque eu quero um boletim de ocorrência, porque depois a gente tem que buscar saber, né, quem que é profundamente, para a gente ver a respeito de medicamento, ver a respeito dos danos que ele teve. E é isso, Danilo, é isso. O seu votava no quê? Numa bicicleta. Uma bicicleta indo para o trabalho dele, que ele gosta de ter os cultivos deles, a plantação de mandioca, cuida de galinha, essas coisas. E a paixão dele é isso. Ele estava indo lá na BR, cuidado com uns pés de mandioca que ele tinha plantado. Infelizmente aconteceu isso aí. E ele foi atropelado por uma outra pessoa também de idade, né? Uma outra pessoa de idade, aparentemente de idade. E estava também com esse rapaz, com esse senhor, que atropelou meu avô, uma senhora de 70 anos de idade, que é a mãe dele. Foi o que foi passado para nós aqui. Mas é uma coisa que a gente não aceita. Está embreagado, está totalmente embreagado, não consegue parar em pé. E a gente quer uma resposta, o mais rápido possível. O seu avô ficou bastante machucado? Está na UPA, está recebendo os primeiros socorros. Lá, machucou a cabeça, machucou o corpo. Está na UPA, está sendo atendido. E a polícia militar foi rápido em chegar e tudo na ocorrência? Foi rápido, foi rápido sim. A ambulância da SAMU também esteve presente lá bem rapidamente para dar o apoio e buscar lá o meu avô. E fico muito grato com isso aí. E aí 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 E aí